Curso de Bombeiro Civil. Entre no mercado de trabalho com uma formação completa em combate a incêndio. Resgate das Dunas. Não, normalmente não. É lógico que quando está no início de uma competição, se oscila muito. Só que nós não estamos conseguindo manter a regularidade de um segundo tempo que nós estamos fazendo já no primeiro. No segundo tempo está tendo uma atitude melhor, está tendo uma aceleração maior, está tendo individualmente melhoras. E isso já tem que chegar no primeiro tempo, porque tem condições. Pelo que nós estamos treinando, pelo que eu conheço de cada um. Então a cobrança está sendo em cima do que eles podem e não do que eu quero. E sim do que eles já me deram mostro em treinamentos, em jogos treinos. Então por isso que você ouviu a minha cobrança, a gente cobra realmente para que cada um melhore. E você viu que o segundo tempo poderia ser muito mais elástico. O horário também está influenciando de alguma maneira no seu resultado. Não tenha dúvida. Jogar três horas e outra. Nós tivemos só dois dias de recuperação. E hoje, para jogar em seguida, nós tínhamos uma noção que poderiam sim sentir. Mas independente de sentir, nós temos que dar o seu melhor e o maior. Nós já vamos jogar agora na Arena das Dunas às 17 horas e também vamos ter um dia a mais de recuperação. Então eu espero que com o nosso torcedor, com a situação da terceira partida, com a situação de um dia a mais de recuperação, nós vamos apresentar um futebol melhor ainda. Daniel Costa, dois jogos, dois gols, assistência e o Wallace Pernambucano também deixando o dele. Como é que você avalia o desempenho dessas duas peças que foram, digamos assim, a mais badalada das contratações da América? Eu acredito que eu perguntei ali para eles. Todos que são atacantes, que estão jogando, quem não fez gol? Todos já fizeram. E o Daniel repetiu. O Daniel é a terceira vez que eu estou trabalhando com ele. A gente sabe até onde ele vai chegar, o que ele vai dar para o América, o que ele tem condições. E o gol do Wallace foi uma grande assistência dele também, onde o Wallace fez gol de cabeça. O Wallace estava precisando desse gol para ele mesmo tirar um peso de cima. Como você disse, foram duas contratações aí badaladas. E agora eles vão assumindo esse protagonismo. Isso é natural com o decorrer dos jogos, decorrer da partida. Eu acho que eles estão no crescente bom e hoje o Wallace já tira isso. Eu acho que para outra partida e com um dia a mais de recuperação, nós vamos ver um Daniel Costa melhor, um Wallace melhor e as jogadas fluírem muito mais. Joguinho, você me disse no primeiro jogo que apesar do placar, o time não estava correspondendo com o que tinha treinado. Dessa vez foi de acordo com o que você esperava, com o que tinha treinado? O segundo tempo um pouco melhor, mas não, eles podem dar mais. Não poderia ter tomado aquele primeiro gol. Nós saímos numa bola em que eles tiveram um escanteio, nenhum chute no gol no primeiro tempo. E uma infiltração que era nossa, não tem como levar aquela bola. Então não poderia ter saído perdendo e nós já poderíamos ter feito dois, três no primeiro tempo. Então eu acredito sim, como eu disse, está oscilando muito ainda, mas eu acho que daqui a pouco vai estar num nível altíssimo do primeiro ao último minuto. E o que será dessa partida agora com o torcedor? Eu espero que nós possamos já fazer uma grande vitória perante o torcedor, mostrar para eles uma garra muito grande e além disso uma técnica e que faça um futebol bonito e que a gente consiga perante o torcedor a terceira vitória. Curso de Bombeiro Civil. Entre no mercado de trabalho com uma formação completa em combate a incêndio, resgate em altura, aquático e primeiros socorros. Você será treinado pela melhor equipe de urgência, com 20 anos de experiência, autorizado pelo Conselho Nacional de Bombeiros Civis. E atenção, será oferecido um certificado extra da NR35. Seja o melhor profissional. Inscrições no resgatedasdunas.com.br ou 3234 2476. Resgate das Dunas.